A performance foi pensada para levantar essa questão da política de segurança da universidade, no qual alguns alunos que estão ocupando a reitoria estão discutindo esse caso da política de segurança na UFRN. E aí aconteceu um caso com o estudante Marcos, que é das ciências sociais, e aí a gente está tentando reivindicar um caso de várias violências e excessos da própria universidade, da própria política de segurança, da própria segurança Garra, da Garra Vigilância, que é uma empresa terceirizada aqui na universidade, e que já tem vários constantes atos de violência desde o ano 2012 aqui na universidade. E aí aconteceu mais um caso com o estudante Marcos, que ele foi torturado, puxaram o cabelo dele, que ele teve que cortar esses dias, colocaram areia na boca dele, sim, porque ele estava observando e estava transitando os espaços da universidade. Então a gente está questionando que política de segurança é essa, que modelo de abordagem é essa, que a gente está propondo uma nova política de abordagem para a própria universidade, para a própria política de segurança, para poder que não possa acontecer isso com outros alunos. E aí também isso atentou para a questão da burocracia, que tudo está sempre em cumprimento, está sendo cumprido, está sendo cumprido, mas a gente não vê isso na esfera do real, a gente não vê isso acontecer no dia a dia. E aí o que acaba truncando, evitando o diálogo com os alunos, as medidas efetivas de uma melhor política, de uma melhor política de segurança para a universidade, para o convívio. Não é discutido questões dos circulares aqui na universidade, sobre espaços que são escuros e têm uma maior iluminação, para evitar questões de segurança, para que o aluno não seja confundido com qualquer outro que esteja passando por aí, só porque o aluno não estava bem vestido, tem cabelo grande, sabe? Só porque o aluno é negro, então porque ele tem uma opção de gênero diferente de uma normatização. Então, tipo, essas políticas de aparências são realmente o que traz constantes violências para a universidade. Então, para além da burocracia, a gente pensa nessa questão. Enquanto está acontecendo várias políticas burocráticas pela universidade, sindicatos, memorandos, etc., etc., enquanto as pessoas são bem alentadas aqui no transitar da universidade. Então, é isso que a gente está tendo nessa questão. A reitora, ela publicou uma nota distorcendo tudo o que a gente está falando. Então, a gente está tentando trazer medidas de informação, não só os ocupantes, mas pessoas também, como eu, que apoia a causa da ocupação, para trazer essa discussão da política de segurança na universidade.